Então se for um dia do sol, não excita a menina É só dar um call, you know, chamar amigas, não Ter restrições mesmo, não diz e baixe o pai essas balinhas E eu fico na minha pinga, we having fun Não liga pra majada, we having fun Eu fico na minha pinga, we having fun Não liga pra majada, we having fun É só uma festa, baby Trance e cerveja, baby É só uma festa, baby Ven com cerveja, baby We just having fun We ain't got no time to waste, we forever young Chilling like our last day, one day we've been riding Utiliza essas tuas de aí, shake ou essa mami Drink like girls no tomorrow, toda a gente aqui é fly No rules do or on to, toda a gente aqui é kind Ambiente nice, devias contar pra tua mãe Que a noite foi com a city life e com a U2B Então se for o dia do sol, não excita a menina É só dar um call, you know Chamar amigas, não Ter restrições mesmo Não diz e baixe o pai essas balinhas E eu fico na minha pinga We having fun Não liga pra majada, we having fun Não fico na minha pinga We having fun Não liga pra majada, we having fun É só uma festa, baby E tu trance as cervejas, baby É só uma festa, baby Ven com cereja, baby Toda a frente, tens mais animada Que me desvazou, que a juquete Fude o beer, tudo aqui é o seu dispor Podes tudo, só não podes Toma o líquido em color Hoje tamo sem travões Dá pra vós, somos cantores Conseguiste deixar os problemas pra trás Sempre quis te ver e sem problemas Lembra que és capaz Põe tu espírito em paz Liga pra onde nós Sérgio, chill, chill, chill We can do it all night Venha comigo nessa, don't you stress out Tu vais dançar a best party all night Venha comigo nessa, don't you stress out Tu vais dançar a best party all night Nobody leave you till manhã Vais amar-me de manhã Nobody leave you till manhã Vais amar-me de manhã Tμ hey TNOZA E dá-me de manhã Ven, ven, ven , ven A face comigo B, co� de manhã TEM às sem problemas TEM às sem problemas TEMachen Ah-me de manhã Legenda Adriana Zanotto